Olá meus deliznáticos, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar porque a pessoa está super atrasadíssima com as resenhas, né? Então vamos trabalhar porque eu estava com saudade de vocês e falando nisso que eu estava super atrasadíssima com a resenha, adivinha qual é a resenha que eu estava atrasada. Pois é, meus amores, presentinho da Irresistirumi, que chegou dois dias antes do meu acidente, tá? E atrapalhou tudo que eu não pude fazer resenha, né? Mas agora, depois de um mês e quinze dias, a gente vai saber o que tem aqui nesta caixinha maravilhosa, que é o modelador deles, oito em um, a Safira, tá bom? Que eu vou mostrar tudo completinho aí pra vocês. Então, vamos lá conferir. Amores, essa aqui foi a caixa que chegou no correio, tá? Chegou em novembro, que é da Irresistirumi, certo? Que me mandou. É a mesma empresa que me mandou os apliques tic tacs pra vocês. Esse aqui é o modelador deles, oito em um, o Safira. Vem nessa caixa maravilhosa. É o Complete Collier. Eu não sei falar inglês. Eu vou deixar o link pra vocês, tudo certinho, bonitinho, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Já do produto com o cupom de desconto, tudo bonitinho pra vocês, tá? É uma empresa americana, então demora um pouquinho pra chegar, nem tanto. Acho que foi mais ou menos um mês que chegou. Então, vamos lá conhecer o modelador de caixas da Irresistirumi, o Safira, que é o oito em um. Ele vem nessa caixa, que a gente abre assim, aí tem aqui as instruções mostrando tudo bonitinho dele. E ele vem nessa, tipo uma carteirinha, eu vou botar. Aqui vem o manual e aqui dentro vem o suporte pra você colocar o modelador aqui em cima. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, mas primeiro eu vou mostrar aqui. Vem essa carteira linda de couro e aqui tá os oito modeladores guardadinho, bonitinho pra vocês. Tá certo, meus amores. Esse aqui é o suporte que você coloca na mesa pra colocar o modelador aqui em cima pra não queimar a sua mesa, tá? E vamos lá. Eu já abri a minha carteira aqui, ó a carteira linda, maravilhosa. E aqui estão os oito modeladores que eu vou mostrar a vocês. Então vamos lá começar, tá? Eu vou abrir aqui, abrir assim e a tomada já caiu porque eu testei, certo? Esse aqui é o suporte, ele tem cabo giratório, certo? Aonde você encaixa os modeladores, botão de liga, né? E temperatura e aqui mostra a temperatura já já, eu vou mostrar pra vocês. Vou botar, botar, tá? O fio é bem grande e ele é bivolt, tá bom? Então, fica aí de ladinho um pouquinho. Bom, eu vou pegar o primeiro, que é este cune aqui mais grosso, tá? Então temos um, vou pegar o segundo, são oito. Temos esse de bolinha, cada um com formato diferente pra você fazer os seus cachinhos. Tem esse, que é mais fininho, tá? Ah, deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Tem esse aqui, que é mais fino ainda. Esse que é fino aqui e grosso aqui. Deixa eu ver lá. Ainda faltam três. Esse, que é mais grosso e fino na ponta, são oito. Esse aqui, que é bem fininho, acho que foi o único que eu consegui fazer cachinho direito foi com esse. A pessoa já sabe, né? A pessoa e modelador não se unem. E tem esse aqui, que é pra fazer aqueles cachos bem grandões, ele é bem grossão, olha isso. Então, você enrole, ó. Cachinho, ó. Esse, né? Será que a pessoa vai conseguir fazer cacho? E o legal de tudo, vem uma luva térmica pra você não queimar a sua mãozinha, certo? E tudo vem bonitinho aqui nessa caixinha. Bom, eu não vou ligar na tomada, agora eu vou pegar um pra vocês verem, tá? Ele é de encaixe, então você vai encaixar aqui e ele tem dois cadeados, então você vai virar pra travar. Ele travou. Quando você terminar, você vira novamente e destrava, tá? Super fácil. E você guarda lá, espera esfriar e guarda lá na sua pastinha, tá? Tá? Então, vamos lá testar o modelador 81, o Safira, da Inresistible Me. Então, vem comigo. Bom, eu já liguei. Ele fica piscando, avisando que tá desligado. Então, no botão do meio, você pressiona, ele vai parar de piscar. E aqui, botão de mais, pra aumentar a temperatura, vou chegar mais pertinho. Então, você vai apertando, vou botar aqui pra vocês ver. E vai aumentando, chega até 420. E aqui, você diminui. Então, eu vou colocar aqui. Chega até 450. Então, eu vou colocar aqui pra esquentar, no suporte que vem com eles. Enquanto tá esquentando, eu vou dar uma divisória no meu cabelo e já vou. Devidamente preparada de luva. Eu não consigo fazer nada de luva. Vamos tentar. Já só tem uma mecha aqui. E será que eu vou conseguir fazer caixinhas hoje? Meu cabelo já está com protetor térmico, tá, gente? Assim que eu acabo de lavar o cabelo, que eu fico pensando se eu vou usar a escova rotativa ou não, eu já passo o protetor térmico, tá? Ele não tá nem aqui pra mostrar a vocês qual é que eu uso. Então, não precisa nem se preocupar. Vamos lá fazer os nossos caixinhas. Esperar um pouquinho. Ah, esse é bem mais fácil que o outro. Olha como é que fica. Tá vendo? Esse aqui. Eu gostei bastante desse modelo. Vou botar aqui, porque a gente vai fazer outro. Olha. Fique aí onde você tá. Eu vou fazer esse daqui com vocês. E os próximos, eu vou testar cada um, tá? Pra gente ver aí qual é o melhor. Então, quem mandou você? Muito gaiato. Fazer mais um. Eu espero mais ou menos uns... Um minutinho. Ó. Quem disse que é nezada, não pode ter cacho? Vamos fazer outro. Esse aqui é bem mais fácil do que um que eu comprei. Um babyliss que eu comprei. Eu nunca acertei fazer cachinhos com ele. Nunca. E esse daqui é bem... Bem mais fácil mesmo. Esse daqui saiu mais... Podrinho? Mas saiu, né? Bom, já testamos esse. Agora vamos lá testar o próximo. Tchau. 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 Um pouco lisa De vez em quando Cacheada O que vocês acharam? Eu amei o resultado Deu um volume Ótimo no cabelo Que eu botava sem volume E deu volume bastante Bom meus amores, essa foi a minha varinha O meu modelador 81 Da Irresistível Me O Safira E o link Do site vai estar aqui pra vocês Na descrição do vídeo O link já vai Cair diretamente na página Da Irresistível Me Na 81 Safira, que é a varinha deles Mágica, que é o modelador Pra vocês, certo? O link vai estar aqui, bonitinho Aguardando vocês, vão lá Façam uma visita no site É o mesmo site onde Eu ganhei aqueles apliques tic tac Que eu vou fazer vídeo também com eles Modelando eles em breve pra vocês Certo meus amores? Então é isso aí A resenha Que demorei Mas só tem pra vocês Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês Gostaram do novo visual? Eu amei Então meus amores É isso aí Um beijo e um cheiro Se inscreve no canal Deixa o joinha aí Pra pessoa ficar ainda Mais animada E vir gravar mais ainda Pra vocês Quanto mais eu vejo Joinha Mais eu fico animada Mas tem que ser assim Eu tenho que gravar Reclamando Porque aqui é vida real Meu amor Aqui não tem máscaras Tá? E é com zoada de criança mesmo E calor Tá? Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o joinha E ativa o sininho Pra que o YouTube É visível ali Toda semana E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau Tchau